Howdy Partners! Hoje no vídeo de lançamento nostálgico a gente vai ver esse tijolão aqui que a Mythos lançou do Tex comigo e com detalhes depois da vinheta. Fala aí galera, eu sou o Gico, você tá no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui no YouTube e hoje no quadro de lançamento nostálgico a gente vai ver esse tijolão aqui que a Mythos lançou do Tex. Tô falando tijolão é tijolão mesmo, Omnibus número 1 do Tex, mas antes tem aqueles recados marotos. E aí, tá afim de começar a criar sua própria tira de quadrinhos? Quer aprender as técnicas pra chegar nos desenhos desse estilo aqui de super heróis ou mesmo de western se é o teu caso aí? Então vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis lá na Hotmart. Maior curso do mercado, 160 aulas, diversos modos abortando desde o princípio básico do desenho até a criação de personagens. Você tem 15 dias de garantia pra poder experimentar todo o curso e aqui na descrição do vídeo tem o link onde você vai ter muito mais informações, inclusive com um botãozinho de WhatsApp pra você tirar mais dúvidas se esse for o seu caso. Não perde tempo, vem desenhar com a gente, tô te esperando. Agora vamos falar do tijolão que a Mythos lançou aqui do Tex, é o primeiro Omnibus do personagem. Omnibus, pra quem não sabe, chegou aqui agora, caiu de paraquedas, é uma edição gigantesca, monumental, que abriga uma quantidade enorme de histórias do personagem, passando por várias, aqui em randos no caso, né? Porque a gente começa aqui na ordem cronológica, onde o Tex é apresentado para os leitores desde a sua primeira aparição na Itália, em 1958, antes de ser Ranger, antes de conhecer o Kit Carson, você vai ter aqui a primeira história do Tex e vai passear ao longo dos anos, a década, passando assim por novos períodos, inclusive a mudança de visual dele. Você vai ter o primeiro encontro com o Kit Carson, como ele é regimentado para trabalhar nos Rangers, tá tudo aqui em diversas histórias, todas desenhadas pelo Gallep, né? É o Gallepini, que é o autor gráfico, visual do Tex, o criador visual do Tex, e o Bonelli, o paizão, o vovôzão, o Giovanni Bonelli, que foi o criador do Tex. Então, todas as histórias aqui, esse tijolão todo aqui foi feito por esses caras. E aqui no prefácio, a gente tem detalhes de como que isso se deu na Itália, como era a situação da Itália na época, no pós-guerra, um país quebrado, com dificuldades financeiras, e como que os quadrinhos serviam como uma fonte de diversão barata, um escapismo bacana e barato para a galera lá. E o Tex acabou se tornando mais do que um personagem famoso, é quase um patrimônio nacional lá na Itália. Todo mundo ama muito o personagem, e a gente aqui do Brasil também adora ler as aventuras do Ranger. Bom, agora eu fiz aqui um clipezinho mostrando para vocês com detalhes o livro. Não comento as histórias, fique tranquilo, não tem spoiler, não quero estragar a leitura de ninguém. E sem mais delongas, vamos lá, partners, vamos ver esse livrão aqui do Tex, e no final do vídeo eu estou de volta para a gente conversar um pouquinho sobre o que vem por aí. Vai daí! Bom, vamos lá, partners, vamos dar uma olhada aqui no Tex Omnibus, da editora Mythos, essa edição gigantesca, para quem ama Tex, horas e horas e horas de diversão. E o interessante aqui, para quem é leitor novato, vai poder acompanhar toda a carreira do Ranger, desde os primórdios, antes dele ser mesmo um Ranger, antes da sua amizade com Kit Carson, bem do comecinho mesmo. Todas as histórias aqui escritas pelo criador do Tex, o velho Bonelli, vamos dizer assim. Aqui tem as reminiscências escritas pelo filho dele também, já parecido, o Sérgio, que já faleceu também, o Sérgio Bonelli. Então aqui as impressões que ele tinha vendo o Giovanni, o pai dele trabalhar, e o próprio Gallup, que é o criador visual do Tex, o que eles passavam, a quantidade de horas de trabalho estenuante que eles tinham. Tem muitas curiosidades interessantes aqui, nesse prefácio aqui, escrito pelo Sérgio Bonelli, como que o surgimento do Tex na Itália, que vem no pós-guerra, onde o país estava quebrado, então os quadrinhos eram uma forma de diversão barata e acessível a quase todo mundo. O significado desses cãezinhos que o Gallup desenhava nas margens das páginas, as cartas que o Tex recebia das crianças, como se ele fosse uma pessoa real e perguntando de detalhes engraçados da história. E aqui o Totem Misterioso, que é a primeira história do Tex, que lá na Itália saía em revistas em formato de tira, né? Deixa eu ver aqui, nesse formato aqui, ó. Então eram tiras, e aqui reproduzido dessa maneira, que são três tiras aqui por página, né? Então, no formato de tiras. E aqui a gente tem o Totem Misterioso, onde começa com o Tex sendo perseguido, e acaba logo com o Tex que tem o seu senso de justiça muito apurado. Daqui um jovem Tex, inclusive na fisionomia dele, você repara que ele ainda é um jovem mesmo, acabou, está começando a sua carreira aqui, ainda nem é um Ranger. E são todas histórias muito divertidas, desenhadas pelo Gallup, como falei, o criador do Tex. Tem muita aventura, muita reviravolta, e cada uma, toda vez que a gente começa aqui uma tira que tem o título, é uma nova história, vamos dizer assim, É um novo capítulo que lá na Itália é vendido em revistas de 32 páginas. Então a cada vez que a gente chega num quadrinho daquele com o título, é uma nova história. Mas é uma história que continua a anterior. Então aqui para o leitor, vai ser interessante ler todas essas aventuras do Tex em sequência cronológica, desde o início mesmo, como eu falei, antes de ele ser um Ranger. E aqui vai ter, quando ele é convidado para fazer parte da corporação dos Rangers, você vai ter também, eu estou passando rapidamente porque são 800 páginas, tá galera? Não vai dar para eu passar tudo aqui, senão esse vídeo vai ficar com uma hora de duração. É assim, é um quadrinho para você ler por um bom tempo, tá? É bastante coisa para ler, então ele é um pouco caro, sim, não vamos negar que é um quadrinho caro, não é um quadrinho para todo mundo, mas é um quadrinho que depois que você investir, você vai ter horas e horas, e o Rodrigo é um mês de diversão aqui, é muito conteúdo, tá? Essas histórias não são inéditas, tá bom gente? Já saiu no Brasil, na coleção, edição histórica do Tex, então inclusive eu já tinha lido essas histórias aqui, nessa coleção, primeiro da Editora Globo, eu comprei na época que está saindo pela Editora Globo, então eu já conheci as histórias, mas aqui tem um acabamento gráfico muito legal. Um detalhe sobre a gráfica, vamos falar agora do objeto livro, você consegue abrir bem para ler, eu sou um cara que gosta de ler deitado, já falei isso, então eu gosto de ler e abrir o livro assim, então ele não é, apesar de ter 800 páginas, não é leve, tá? É um livro leve, mas não é pesado a ponto de você não conseguir manipular, porque eu acho que o papel que eles usaram é um offset, é um pouco mais leve que o Couché, mas não dá transparência não, tá? A escolha foi boa porque não dá transparência de um lado para o outro, então nesse quesito o objeto livro está muito bem produzido, aqui a costura dele, bem feitinha, tem esse marcador aqui, para facilitar você na sua empreitada de leitura, ele já vem com o marcadorzinho, aqui o marcadorzinho em fita, e aí você pode marcar de onde parou, então as características físicas do objeto livro, o formato é o formato italiano, um pouquinho maior do que o tex de formatinho, já o formato novo, o formato italiano, e é isso aí que você vai ver, a mudança inclusive de visual do tex, a roupa dele franjada, a camisa franjada, até ele adotar o que agora pode dizer que é o uniforme do tex, a camisa amarela com a calça azul, o encontro com o Kit Carson pela primeira vez, o Kit Carson aqui ainda de cabelo preto, de barbinha preta, então isso é legal você ver os personagens crescendo mesmo, envelhecendo e se tornando amigos, no começo ainda aquela, aqui o Carson aqui, o visual dele que está diferente, aquela amizade ainda incipiente, ele começando a entender esse jeito meio explosivo do tex, essa amizade se formando do começo, é muito, muito legal, é uma dupla que eu amo ler nos quadrinhos, eu morro de rir com o tex e o Kit, um sacaneando o outro o tempo inteiro, já falei algumas vezes nos outros vídeos que eu gravei do tex aqui, eu gosto muito do que parece ser esse lado muito humano, apesar da gente, claro, saber que é um personagem de quadrinhos e tem alguns exageros, ele é quase infalível, quase não consegue, não se fere muito, agora tem uma coisa muito legal, ele, eu também já falei isso em outros vídeos, ele é o cara que para para beber, para comer, para descansar, para dormir, isso é uma coisa bem humana aqui dos quadrinhos do tex. Enfim, um baita livrão, muito bem produzido, para quem é amante do tex, das aventuras do tex, eu acho assim, que realmente é mais do que um simples livro, é um objeto muito bonito, com esse acabamento em dourado aqui, muito legal, cheirosinho, aquele cheirinho bom de tinta nova, então está aqui, espero que ajude vocês aí na decisão de compra, realmente é um baita tijolão aí do tex. Maravilha, curtiram? Então olha só, está aí o livrão para vocês passarem dias e dias e dias se divertindo com a leitura do tex, e agora vamos falar o que vai vir aqui no canal na sexta-feira, já sabe que tem o Pérolas Escondidas agora toda sexta, não falha um, uma sexta-feira, você pode participar dando dicas de qual história você acha que é uma pérola escondida no meio dessa miríade de histórias que a gente tem por aqui, basta falar qual é a história e onde saiu, e eu vou dar uma catada aqui se tiver, a gente pode comentar também, tá? Essa sexta a gente vai trazer uma história pequenininha, não é nada sensacional, como digo, para ser Pérolas Escondidas não precisa ser a coisa que mudou o mundo não, basta ter te impactado de alguma maneira, ser um pontinho fora da curva na história daquele personagem, e eu acho que acontece aqui nessa revista do Capitão América com a história do motoqueiro fantasma, é uma história interessante, primeira coisa, ela é desenhada e escrita pelo Jim Starling, que faz uma ponta na história, já para deixar você aguçado aí para assistir o vídeo, ele aparece na história do Jim Starling. Outra coisa, é uma história que não tem bem um super vilão, que é uma coisa característica, tinha a coisa do misticismo do motoqueiro fantasma, mas aqui é uma coisa mais crua, e eu achei a história, eu reli, como eu falei, não é nada assim que muda a tua vida, mas achei bem interessante, e é um personagem que eu tenho um soft spot, que eu gosto muito do motoqueiro, então você vai conferir essa história do motoqueiro num racha contra a morte, nessa sexta-feira no quadro Pérolas Escondidas, estou te esperando, e domingo, Museu dos Quadrinhos, quem está de volta aqui é o Ron, o oitavo vídeo do personagem aqui no canal, para a gente matar a saudade das histórias escritas pelo Biomentlo e desenhada pelo Sol Buscemo. Vou ficando por aqui, espero que vocês se cuidem por aí, espero que o vídeo tenha sido de alguma ajuda para vocês aí, no seu decisão de compra, e a gente se vê em breve aqui no YouTube, e todo dia estou lá no Instagram, para a gente trocar uma ideia por lá também, valeu? Tchau, tchau, saúde e paz, até a próxima.